Acabou de me falar aqui que tem um que ele faz e é muito eficiente para passar e um cara do peso dele quando faz, se tu não tiver a mãe, vai tomar a perna dele. Então vamos supor que eu fiz essa tragédia e ele, sabe que o Rodrigo malandro tem uma passagem boa aqui, ele vai abraçar minhas pernas. Vai lá, Rodrigo. Pode voltar um pouquinho só para mim travar? Por mais que esteja travado. Vai lá. Ele já está na lateral. Certo? Você pode mesmo assim trabalhar o que nós trabalhamos, certo? Só que aí o que eu vou te falar? Se tu já tem a manha de fazer essa posição, cara, quem pega a manha de fazer isso aqui faz todo mundo. Certo? Mas vamos supor que tu ainda não tem a manha dessa. Eu vou fazer uma mais simples e que vai funcionar toda vez que o pesado abraçar suas pernas. Independente da passagem, os pesados têm muito isso, de muita força, né? Abraça as pernas da gente e vem amassando. Agora, qual é o erro nosso? Aqui, o braço vai cansar e ele vai vir. Certo? Aqui não adianta. Aqui não adianta. Ele peta demais. Certo? O que é que eu vou fazer? Rodrigo, você pode pesar, tá? O que é que eu vou fazer? Se der tempo, você pode enfiar a mão aqui. Na gola aqui. Os quatro dedos para dentro aqui. Se não der, você joga a mão na nuca. Mas se enfiar os quatro dedos para dentro, é melhor. Cobre, Rodrigo. Pode pesar, pode pesar. Pode pesar. Agora, não passa. Não adianta que não passe. Entendeu? Eu não sei se vocês vão observar, eu ponho as duas mãos, porque ele é muito forte, muito pesado. Eu ponho as duas até o braço estipar. Depois que estipou, não volta a mão. Aí eu tiro a outra, ó. Cama na lenda. Abraço as duas pernas, matou. O quadril está mesmo. Tá? Se entrar aqui, é melhor. Porque esse com encerrada aqui na dúvida, incomoda muito mais. É. Isso, não solta. E a mão não sai. O Rodrigo, igual eu, sentei, suado às vezes na cabeça, dá uma escorregada e já era. Não volta mais. Se escorregar, já era. Então, é por isso que eu falei, dá preferência para a rola. Mas não o ombro. Pescoço. Certo? Aí ele vai vir, eu vou empurrando, empurrando, até ter essa segurança do braço esticado. Braço esticado, eu viro de costa para ele e apoio. Aqui. Aí aqui, acabou. Isso aqui é do leque. Não, não. Tanto faz. Pode fazer o que você quiser. Para o outro lado, pode ter para o leque para o outro lado. Aqui, depois que eu cheguei para ali, as minhas pernas ficam lindas. Aqui, o braço daqui, vem para o outro lado. O braço daqui é que as pernas estão mortas e o quadril está morto. Vamos lá atrás, vem aí. Mas a hora que eu chego aqui, ele vai vindo. Estiquei. Aqui, as pernas já estão lindas. Ele está lá do joelho para baixo de tal. Então, aqui eu não consigo, olha, pesar minhas pernas. Então, ele pode fazer o que quiser aí, que não vai adiantar. E os caras mais peso a peso, se insistir, eu raspo. O Rodrigo, eu não vou tentar raspar o que é. Também eu não soube isso, porque vai ficar rastrando com você todo. Você tem um mais lendário. Quando o cara insiste, eu acho até bom. Isso, então, olha lá. Está vendo? Vou entrar a mão lá na bola dele. Agora ele tenta vir. Aí eu vou indo, olha. Esticou. Agora eu tiro um e pum. Se ele ficar no marco, a perna não, tá? Se ele ficar lá, ele vai ficar ali. Tem a mão certa, não tem, Marcia? Você pode segurar? Tem, sempre que. Se eu deixar aqui, olha. Se eu deixar essa mão, a pergunta do Paulo foi. Porque eu já vi muita gente errada aqui. Se eu deixar essa mão, eu posso esticar ele também. Só que toda vez que eu sentar, ele empurra. Empurra. Ele vai me deitar de novo, porque o peso dele é diagonal. Então, sempre eu ponho o braço do lado que ele dá. Porque quando ele me empurrar a diagonal, eu empurro. Eu não caio mais. Entendeu? E por mais que ele seja forte, não tem problema. Eu vou ficar aqui, a força dele vai me deitar e eu vou atirar na perna. Opa! Vamos lá, o corpo vem, então. Isso. Vamos fazer? O passo a passo a passo. Obrigado.